Nenezão versus Japones, nesse jogo o chicote estralou começando com uma branca dos japoneses, 1 a 0 Nenezão, Nenezão, japonês vê a oportunidade para deixar tudo igual e mata na lapada na caçapa do panto, 1 a 1, o jogo segue, e o japonês passa na frente em uma bela bola longa, 2 a 1, virando o jogo e agora é o japonês que tem a vantagem. Mas o Nenezão mata e impacta, mas devido a uma falha técnica, não deu para gravar esse lance, o jogo segue, o Nenezão tenta cercar o japonês, e não dá certo, japonês escapa matando no corte, na caçapa do meio, 3 a 2, segue o jogo, japonês tem a vez, nessa cena, podemos ver o japonês errar e deixar sobrar, o jogo fica aberto, mas não sobrou bola fácil, o Nenezão sabe a responsabilidade que tem na sua frente, Mas também, é tudo ou nada, Nenezão vai para cima, vem, mira bem, nesse momento é a bola que pode equilibrar a partir, e com muita calma e precisão, joga na moralzinha, e lentamente, mata e empata o jogo, na área e na 50, e 8 na 0, uma bela bola, rolou devagar, mas foi na direção certa, o jogo fica legal assim. Impressionado, o japonês insiste em querer ganhar do Nenezão, deixa uma bolinha no deixa, a EAPI ativa o certeiro na caçapa do canto, vá, está ligado, a rivalidade está a mil, toma lá, da cá o Nenezão joga de qualquer jeito, esquecendo que o japonês mata bem, e na experiência, o japonês mata no corte, na caçapa do meio, bolando, ambos os lados querem vencer, Mas no fim dessa partida, só terá um, vencedor, japonês, joga para colar, na intenção de dificultar, mas o Nenezão, tem bagagem, e sabe como lidar nessas situações, joga na defensiva, e empurra para o lado de lá, e força o japonês, arriscar de longe, se ele quiser matar, EAPI, faz o japonês, porém, o japonês, não teve sorte a se arriscar dessa maneira, deixa a bolinha no deixa, e o Nenezão, está ali para castigar, Na pura calma, o Nenezão, caçapa abaixo, e o japonês, vê todas as suas esperanças de ganhar do Nenezão, e ir embora